Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Muito feliz por ganhar seu coração Esse meu cantar é meu amor É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Joguei meu carro na estrada Com destino e no Cuiabá Eu não avisei ninguém Fui rever um trem que deixei pular Um metro e sessenta e oito Cabelos pretos e fogar vão Duzentos vão no ponteiro Mas na batida do coração Ai, não vou eu de novo Cuiabá é quente, o peito da gente Pegando fogo Ai, todo fim de semana Deixa o meu olhar pra correr Atrás dessa Cuiabá Aqui nesse bar eu já gastei tudo que eu tinha no bolso Tentando arrancar no peito Um aguado triste desgosto A noite passou e eu nem percebi Não valeu a pena Fim até dormir Sair desta poça eu não consegui Uma noite triste Uma noite triste Já é madrugada e enfriagada e eu me encontro aqui Uma noite triste O bar vai fechar e apenas um lugar só me pediu pra sair Voltei, amor Arrependido, amor Arrependido, estou de volta e vim pra ficar Tão deprimido, abre a porta e deixa eu entrar Não me ignore, por favor O que eu vou te explicar O que eu passei por lá E aí? E aí, amor Por que meu cachorro está se me estranhando? Alô, Daniel Por que você também está se me parando? Tão parecendo um mendigo Não vai me reparar Já vou te explicar O que eu passei por lá Por lá eu fui escravo da maldita da bebida Bebi o tempo todo pra tentar te esquecer Por lá eu conheci mulheres que eram tão bonitas Mas nunca tive a coragem de trair você Por lá eu vi o quanto a gente sofre e necessita Já vou colocar o carinho e paz para poder viver Por lá eu vi que a solidão no coração complica E faz do homem o menino se arrepender É por isso que voltei Vê se tente me entender Juro nunca mais eu vou deixar você 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 Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Mas sem minha vida esperando Sonhando Sonhando Com aquele amor Com aquele amor E um dia me deixou chorando E um dia me deixou chorando Sozinho Levando essa dor Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será? Será que ela ainda gosta de mim? Será? Alô, Josi, senhor Eu acho que sim Eu acho que sim Cibão Tá explicado por que a gente não deu certo Era você tão longe Tentando tapete Tá explicado por que a gente não deu certo Era você tão longe Tentando tapete Quanto tempo manipulando o meu sentimento Quanto tempo em uma noite eu acreditava Por alguém como você eu só lamento Nunca fui aquilo que eu imaginava Me bateu um arrependimento Uma dor que não passa E eu sentava acreditando que ainda me amava E bateu um arrependimento Uma dor que não passa E eu sentava acreditando que ainda me amava Tá explicado por que a gente não deu certo Era você tão longe Tentando tapete Tá explicado por que a gente não deu certo Era você tão longe Era você tão longe Tentando tapete Segura mais um arrependimento 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 Cabeça braga Cabeça braga é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana Fim de semana ele pega as roupinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Ceia de luxo e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe branca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da céu Junta com as amigas O coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe branca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da céu Junta com as amigas O coroa nunca aparece Beleza! Ligna Silva com vocês fazendo de tudo um pouco Porque o tempo é meio curto, né? Então a gente vai tentar fazer de tudo um pouco pra galera Beleza? Vamos embora mais uma rodada legal aí Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botanona na rapa Desas malvadas Sequência de botanona na rapa Desas malvadas E lá só que Chocadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada E lá só que Chocadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Lá só que Chocadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vá nessas malvadas E lá só que Chocadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Nossa senhora mais um aí, senhora Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta a noção que eu tô viciado Na toquecada do teu rebolado Que amorzinho safado E um chá de cama bendado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá bendado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá bendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma revolada Toma, toma, vá pro papo Sem liga, depois toma Toma, toma, vá pro mapa Toma esse colache, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Acebora, Amazô Acontecido ao que eu sou do lado, cadeia de luz até agora Eu não achei o meu serpato Sei que você do alto, agora tá que tal Se a manhã bota, não é a pena acordar agora E pra piorar minhas doações Eu fico esquecendo o nome dela Só que ela também, Amazô Me pedi pra ajudar, tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais E aí? Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra, ela responde o tempo Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra, ela responde o tempo Uop! 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 Acebora, Amazô Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba Quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Vai, fazendo non, 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 no, non, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.